E aí, está no ar mais um rolezinho, o quadro da TV para naturismo que não é tão sombrio como Gotham City, mas te oferece alguns sustos, eventualmente. Isso e as melhores dicas culturais para o seu fim de semana. Hoje eu falo sobre a estreia de Coringa 2 com Lady Gaga. Vai fazer o mesmo sucesso do primeiro filme, hein? E também, ainda tem o espetáculo O País das Maravilhas, dando início às celebrações do Mês das Fianças. É, e o rolê divertido que une Brasil e Índia com moda, cultura e aquelas comedias apimentadas. Vamos nessa, porque mais um rolezinho está no ar. Muito bem, hoje eu te convido para Coringa. Coringa 2, Folia 2, já está em cartaz nos cinemas de Curitiba. O filme de 2019 fez um tremendo sucesso, arrecadou mais de um bilhão de dólares e deu a Joaquin Phoenix o Oscar de melhor ator para sua estupenda atuação. E por isso, a expectativa é grande para essa sequência, não é? Será que a nova abordagem musical vai se encaixar no tom sombrio da franquia? Este é um dos desafios de Lady Gaga, que interpreta uma nova versão de Harley Quinn, a psiquiatra que se apaixona pelo Coringa. Aliás, o subtítulo Folia 2 é um termo francês que significa loucura 2, quando as pessoas ficam mais loucas do que o Batman. Eu tô borrada! Ele refere-se a um transtorno psicológico compartilhado entre pessoas próximas, geralmente envolvendo o delírio. Juntos em xalo, não! Isso sugere que este filme vai explorar a relação intensa e distorcida entre o Coringa e a Harley Quinn, algo central na história dos quadrinhos, inclusive. O primeiro Coringa foi fortemente influenciado por clássicos como Taxi Driver e O Rei da Comédia, de Martin Scorsese. Ainda não se sabe quais serão as inspirações para a sequência, mas o que se viu foram diversas cenas gravadas em locações públicas de Nova York. Então, saia da sua bate-caverna curitibana e vá já assistir a um dos filmes mais aguardados do ano. E tá valendo, hein? Outubro é o mês das crianças! E aí, chega aquele momento de levar os pequerruxos à festinhas suspeitas, a comprar bexigas de Pikachu no Parque Ibarigui e a gastar o dinheiro dos churras de fim de semana nas máquinas de bichinha, não é? Mas desde uma super dica para um rolezinho para esses dias... Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Porque a escola do futuro tem que ser como? Com... tal, gote, coisas que ainda não existem. Ah, é? E o que será coisa que não existe? Não sei, pergunta para os caras do futuro. Neste sábado e domingo, será apresentado o espetáculo O País das Maravilhas, na companhia de Alice, aquela do livro do Lewis Carroll e de outros 20 personagens da obra. No palco, essa história fabulosa e meio mágica, com teatro e animação. O coelho branco, a lagarta, o gato que ri, o chapeleiro maluco, o Didi Mocó... não, mentira, esse não. O da poltrona, da poltrona. Todos eles proporcionando altas aventuras para você e para a criançada. Só cuidado com o chá da 5, hein? Chá de mamão, chá de mamão, chá de mamão, chá de mamão. O País das Maravilhas tem apresentações neste sábado e domingo, às 4 da tarde, no Guairia. Aribaba, gulab jamum, shana masala e samosa são algumas das delícias indianas que poderão ser provadas na segunda edição da Expo Índia Brasil. O evento está de acampamento montado até este domingo no Parque Barigui. E não oferece só comedias, não. Olha só. Arte, cultura, moda e informações sobre o país do Dalsim e do Mahatma Gandhi. E, na verdade, a conexão desta cultura com o Brasil é Inxalá. Inxalá. Olha só. São 100 expositores brasileiros indianos, além de apresentações de dança do ventre, dança cigana, mantra e outras atividades típicas. E para promover uma imersão dos visitantes à cultura hindu, estão programadas aulas de yoga com cadeiras do Yoga Santa Felicidade. E haverá um espaço para massagens e alongamentos com o maçoterapeuta indiano Dipal Kumar. A artista Zara também estará na feira oferecendo as pinturas com rena, uma prática usada em diferentes celebrações, inclusive no Natal. É de sexta a domingo no Centro de Eventos Positivo, lá no Parque Barigui. E é isso por hoje. Namastê, bom fim de semana, até o próximo rolezinho.